Eu não consigo aceitar O seu desprezo e maldade Deixou-me aqui tão sozinho Em seu lugar a saudade Em franco eu lhe pergunto Aonde foi que eu errei Somente amor e carinho É o que sempre lhe deu Agora eu sei o porquê Deu um ditado que diz Quanto maior é o amor Menos a gente é feliz Quanto mais se dá carinho Quanto maior é a paixão Mais cedo fica sozinho Maior é a desilusão Eu não consigo aceitar O seu desprezo e maldade Deixou-me aqui tão sozinho Em seu lugar a saudade Em franco eu lhe pergunto Aonde foi que eu errei Somente amor e carinho É o que sempre lhe deu Agora eu sei o porquê Agora eu sei o porquê Deu um ditado que diz Quanto maior é o amor Menos a gente é feliz Quanto mais se dá carinho Quanto maior é a paixão Mais cedo fica sozinho Maior é a desilusão Eu não consigo aceitar O seu desprezo e maldade Deixou-me aqui tão sozinho Em seu lugar a saudade Em franco eu lhe pergunto Aonde foi que eu errei Somente amor e carinho É o que sempre lhe deu Somente amor e carinho É o que sempre lhe deu